Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Consórcio formado pela Petrobras e outras quatro empresas vence o leilão do campo de Libra, sancionada a lei que cria o programa Mais Médicos. E cerca de 1.200 municípios brasileiros vão receber investimentos de 13 bilhões e meio de reais para obras de saneamento e pavimentação. O Notícias da Semana começa agora. O consórcio formado pela Petrobras e outras quatro empresas venceu o primeiro leilão de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha, em que parte do petróleo extraído fica com a União. Juntas, essas empresas vão explorar o campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, com 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O campo de Libra é a maior área com reservas de petróleo e gás já oferecida num leilão em todo o mundo. Ao todo, 11 empresas participaram da licitação organizada pela Agência Nacional do Petróleo. Os concorrentes assistiram a um vídeo de apresentação e deram os lances. Logo em seguida, a ANP anunciou o resultado. O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta do leilão garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado da área. O consórcio vencedor teve cinco empresas, sendo que dessas cinco empresas, nós temos a segunda, a terceira, a sétima, oitava e a décima empresa de maior valor de mercado das empresas de energia do mundo. Sucesso maior do que esse. É difícil de imaginar. O campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do campo de Libra, com 40% de participação no negócio. O campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade, abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo. E 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Está dentro rigorosamente das regras. Nós vamos receber 15 bilhões de bônus de assinatura e teremos até 70% de rendimentos para a União Federal, através da devolução em óleo e royalties, imposto de renda e outros encargos. O campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. Além de impulsionar a indústria naval, novos empregos também vão ser criados. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. O consórcio vencedor do leilão, formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total e duas estatais chinesas, vai explorar o campo de Libra nos próximos 35 anos. E esse trabalho vai exigir investimentos. O custo calculado pela Agência Nacional do Petróleo é de pelo menos 100 bilhões de reais. Com esse dinheiro serão construídas 15 plataformas e 60 navios, além de toneladas de aço, tubulações e equipamentos submarinos para extrair o petróleo e o gás natural do pré-sal a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar. Esses investimentos vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos. Com os novos investimentos no setor, a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados. Isso sem contar os rendimentos com a exploração. Esse valor pode chegar a um trilhão de reais. Nessa conta entram as participações especiais e os royalties, que são valores pagos pelas empresas aos governos para ter o direito à extração do petróleo em terra e no mar, já que essa exploração causa impactos ao meio ambiente. Além dos royalties, o governo vai recolher impostos e ficar com mais de 40% de todo o petróleo extraído do fundo do mar. A ideia do governo é destinar todo esse dinheiro para áreas específicas como determina a lei. O governo recebendo esse óleo, comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social. Recentemente foi aprovada uma nova lei no Congresso Nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação. A outra metade permanece no fundo social e o rendimento desse fundo social vai ser aplicado em desenvolvimento da educação, da saúde, combate à pobreza, infraestrutura, meio ambiente e outras áreas. Com a conclusão do leilão de Libra, nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. Será um ganho importante, crescente a cada ano e é muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar, numa riqueza humana, no atendimento à vida, cuidar das pessoas. Isso ajuda também o Brasil a ser mais rico e mais desenvolvido. Para a presidenta Dilma Rousseff, a exploração do campo de Libra vai trazer mais desenvolvimento para o país. O governo está satisfeito com o resultado do leilão, acha o consórcio sólido, está satisfeito com o que lhe cabe da receita, está satisfeito com a destinação desta riqueza, dessa alquimia que nós conseguimos, porque nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços, toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo. E um plano nacional vai reduzir os impactos causados ao meio ambiente por vazamento de óleo no mar e também nos rios. A ideia é que este plano seja acionado sempre que ocorrer acidentes de grandes proporções. O plano vai ser colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção com derramamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. O último acidente deste tipo no Brasil ocorreu há 13 anos no Paraná. As consequências de acidentes de menor impacto são enfrentadas por planos das empresas responsáveis pelo derramamento, como ocorreu no acidente no campo de Frade, em 2011, operado pela Chevron. Quando você tem um acidente em que houve um vazamento de um volume expressivo de produto, mas que a causa desse vazamento já está controlada, a empresa que ocasionou o dano tem um trabalho de resposta que está dando conta do processo, ou seja, ele está coletando o óleo, o óleo está sendo devidamente dispersado, não está colocando em risco nenhuma instalação ou nenhuma área de costa expressiva. Não há por que você acionar toda essa estrutura e decretar a contingência de significância nacional porque ela não tem a significância nacional, ela está sob controle das atuações do agente. O plano define como vai ser a atuação de 17 ministérios e vai permitir agir com mais eficiência em caso de acidentes. Nós optamos por um modelo de ação coordenada envolvendo os órgãos da administração pública, entidades públicas e privadas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta, ou seja, o plano vem para complementar as duas instâncias existentes hoje, os planos de emergência individual e o plano de área. São os dois instrumentos que estão colocados em prática e a sua função estratégica é ampliar essa capacidade nacional de prevenção e de resposta a incidências por óleo. Também ficam estabelecidas as punições para os causadores de acidentes que podem ter de pagar multas de até 50 milhões de reais. O plano define ainda as prioridades que devem ser seguidas depois de um vazamento de óleo. O plano somente será acionado em incidentes de poluição por óleo julgados de significância nacional. Compete ao coordenador operacional em conjunto com os demais integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação e com o apoio do Comitê de Suporte, garantir em ordem de prioridade a segurança da vida humana, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instalações ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo. A partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde vão ser obrigados a ampliar os serviços prestados aos segurados. São 87 novos itens, entre medicamentos, exames e cirurgias. Uma das novidades é a inclusão de remédios contra o câncer para tratamento em casa. A medida é resultado de consulta pública feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que teve mais de 7 mil contribuições, sendo 50% de consumidores usuários de planos de saúde. Os planos de saúde serão obrigados a dar para os pacientes aquilo que a gente tem visto de mais moderno na medicina e no tratamento. Um dos exemplos são tratamentos para o câncer que podem ser feitos em casa. Outros tipos de cirurgias, como as cirurgias por videolaparoscopia, que a incisão é menor, que a pessoa pode voltar mais rápido para casa, ficar menos tempo dentro do hospital, procedimentos de diagnósticos, como o PET-SCAN. Os novos procedimentos beneficiam 42 milhões e meio de consumidores de planos de assistência médica e mais de 18 milhões de consumidores de planos odontológicos. No total, são 87 novos procedimentos que terão que ser ofertados pelos planos de saúde individuais e coletivos, a partir de janeiro de 2014. Entre as novidades, está a inclusão de 37 medicamentos orais usados em casa para tratamento de diferentes tipos de câncer. Cada plano de saúde deverá estabelecer estratégias de distribuição de remédios e não poderá limitar a quantidade. O paciente terá direito ao medicamento que foi prescrito pelo médico o tempo que durar o tratamento. Cada plano de saúde pode ter sua forma de distribuição. A partir do dia 2 de janeiro, por isso que eles têm 60 dias para se adaptarem. Alguns podem fazer, por exemplo, ressarcimento para o paciente pagar e receber o recurso de volta. Outros podem se associar a distribuidoras, a farmácias e terão que cumprir regras de segurança desses medicamentos. O novo conjunto de ações prevê a ampliação do número de consultas com especialistas. especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional foram ampliadas de 6 para 12. Pacientes, por exemplo, que queiram se submeter à cirurgia bariátrica, têm direito a 12 sessões de terapia psicológica. A ANS também ampliou outros 44 procedimentos já ofertados. Entre eles está o exame de PET-SCAN para monitoramento do câncer. Antes, o paciente podia fazer até 3 indicações, tumor pulmonar, linfoma e câncer de colo retal. Agora, o exame pode ser feito para 8 indicações, como detecção de câncer de mama, câncer de cabeça, pescoço, melanoma e de esôfago. A atualização do rol de procedimentos é feita a cada dois anos. Os procedimentos são revistos para garantir a qualidade no atendimento e no melhor resultado em saúde. Ao longo de 2014, a ANS vai analisar o que o uso desses medicamentos, o uso desses novos tipos de cirurgia, podem significar de mais custos. Historicamente, a inclusão de novos medicamentos, de novas cirurgias, não justificam aumentos expressivos dos planos de saúde. Nós acreditamos que os avanços que estamos entregando a partir de 2 de janeiro de 2014, vão contribuir para uma melhor saúde para essa massa de beneficiários que tem hoje plano de saúde no Brasil. Até abril do ano que vem, cerca de 46 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pelo programa Mais Médicos, sancionado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. Criado em julho, o programa pretende ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde em cidades onde há carência de profissionais. Com a sanção da lei, o Ministério da Saúde será o responsável pela emissão dos registros dos médicos estrangeiros que vão atuar no programa. Antes, essa era uma competência dos conselhos regionais de medicina. Essa sanção nos dá ainda mais firmeza, porque as regras legais estão mais do que estabelecidas, para que a gente intensifique cada vez mais essa mudança com a chegada dos médicos nos municípios brasileiros, porque nós estamos só no começo. Atualmente, são cerca de 1.200 médicos participantes do programa. Em pouco mais de três meses, já são mais de 4 milhões de brasileiros beneficiados com reforço no atendimento de saúde. E segundo a presidenta Dilma Rousseff, até abril do próximo ano, serão 13 mil médicos atuando pelo programa. Nós chegaremos em abril a garantir cerca de 46 milhões de brasileiras e brasileiros com atendimento médico de qualidade nos municípios do nosso Brasil afora. Na cerimônia, a presidenta Dilma fez uma homenagem aos estrangeiros que vieram ao Brasil trabalhar pelo Mais Médicos e pediu desculpas em nome do governo brasileiro ao médico cubano Juan Delgado, que foi hostilizado ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza em agosto deste ano. Primeiro eu quero cumprimentar o Juan, não apenas pelo fato dele ter sofrido um imenso constrangimento quando chegou ao Brasil, o que do ponto de vista pessoal em nome do governo, e eu tenho certeza do povo brasileiro, eu peço nossas desculpas a ele. A lei do Mais Médicos também estabelece que os graduandos de medicina devem fazer de um a dois anos de residência em medicina geral de família e comunidade, antes de entrar nas demais especializações. Asegurando que a formação médica nos seis anos da graduação, os dois anos de internato se façam no SUS, para que a gente não forme apenas especialistas em algumas áreas do corpo humano, mas um médico que tem uma visão humanista integral, que esteja a vivência do sistema único de saúde, da atenção básica, da urgência e emergência e, portanto, o campo de prática de medicina passa a ser decisivo na construção desse novo caminho. Esta médica de São Paulo acredita que o programa vai colaborar em sua formação profissional. Aqui, junto com a tutoria de ensino e atividade de ensino e pesquisa, isso contribui muito no atendimento aos pacientes e também na nossa própria formação profissional. Nós, médicos, temos o dever de cuidar dessa população mais carente. Eu acho que com isso eu vou contribuir um pouco para a melhoria da saúde da população. É, e 680 médicos estrangeiros vão receber o registro provisório do Ministério da Saúde para atuar no programa Mais Médicos. O documento terá validade de três anos e deve ficar pronto em 30 dias. Enquanto isso, esses profissionais vão receber uma declaração provisória para exercer as atividades. Com o lema Vamos Cuidar do Brasil, a Conferência Nacional do Meio Ambiente debate até este domingo formas de contribuir com o futuro do país. Representantes de vários estados vão propor sugestões para melhorar a política ambiental e encontrar soluções para desafios, como a coleta seletiva e a gestão dos resíduos sólidos. 2 mil alunos receberam em Belo Horizonte diplomas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Até agora, mais de 4 milhões e 600 mil alunos já se formaram pelo Pronatec. Também na capital mineira, a presidenta Dilma Rousseff entregou uma creche e anunciou a construção de outras 44 escolas que vão atender crianças de até 6 anos. Mais de 400 crianças de 0 a 6 anos vão ser atendidas na nova unidade de educação infantil na Vila Clores, região norte de Belo Horizonte. O investimento total foi de 3 milhões e 600 mil reais. Boa parte desse dinheiro foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O modelo é o de uma escola infantil pública em horário integral. Faz parte do Proinfância, o programa de reestruturação e compra de equipamentos para creches e pré-escolas infantis. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as instalações da nova instituição e até conversou com as crianças. A meta do programa é construir até o final do ano que vem cerca de 2 mil novas creches e pré-escolas em todo o país. Desde 2011, quase 4 mil unidades de educação infantil em todo o país foram apoiadas com recursos federais. O ministro da Educação, que acompanhou a visita, anunciou a assinatura de convênio para a construção de 44 novas creches e pré-escolas em Belo Horizonte. Nós já entregamos 6, estamos construindo 13 em parceria e nessas 44 seremos parceiras desse modelo inovador aqui que a prefeitura construiu de pré-moldado. Nós estamos fazendo também as nossas creches para entregar mais rápido, de 5 a 7 meses, nós estamos entregando agora uma creche. Antes demorava 6 meses para licitar, 1 ano e 8 meses para construir. Então é a velocidade que o Estado precisa dar resposta às creches que está permitindo uma evolução fantástica no México de construção. Então as crianças estão ajudando também a gente fazer mais rápido do que deveria ter sido feito há muito tempo. Ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma participou da formatura de 2 mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Criado em 2011, o Pronatec, que dá oportunidade de qualificação profissional à população, já formou 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. 70% dos atendidos tem menos de 29 anos e um terço mora na região nordeste. A formação técnica, a formação profissional é um grande caminho. Um grande caminho, porque um país como o nosso, para crescer, para se desenvolver, para se transformar numa nação rica, precisa de qualificar tecnicamente seus trabalhadores e trabalhadoras. Mais do que isso, precisa dar importância para eles. Porque não existe país desenvolvido sem trabalho técnico qualificado. A presidenta ressaltou também que o dinheiro da exploração do pré-sal vai ajudar a melhorar a educação no país. A lei que foi passada no Congresso atribui a educação, os royalties do petróleo e os pagamentos que as empresas terão de fazer ao governo brasileiro, o Estado brasileiro, por conta do petróleo. O nosso cálculo é que, nesse campo de Libra, seja, numa estimativa, nos próximos 35 anos, um trilhão de reais. Portanto, o Brasil deu passos firmes em direção ao acesso a uma educação de qualidade. 13 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de saneamento e pavimentação em cerca de 1.200 municípios. Os recursos estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Obras que trazem qualidade de vida à população, redes de tratamento de esgoto e de fornecimento de água, além de pavimentação urbana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos projetos de infraestrutura para quase 1.200 cidades em todo o país. O conjunto de ações faz parte de uma segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós aprovamos 310 propostas, no total de 10 bilhões e 500 milhões. E essas propostas de saneamento vão beneficiar muitos municípios pelo nosso país afora. Nessa seleção, 58% dos recursos de saneamento virão do Orçamento Geral da União. E como a questão do esgotamento sanitário é crucial, 74% dos recursos para saneamento são para esgotamento sanitário. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que até 2003 o investimento em saneamento no país era muito baixo e hoje tem crescimento significativo. Em 2003, o investimento no setor de saneamento era 700 milhões de reais. Em 2012, nós praticamente investimos esses mesmos recursos em elaboração de projetos do nosso país, que gerou praticamente mais 10 bilhões de investimentos em obras em 2012. Para a presidenta Dilma Rousseff, é preciso oferecer serviços públicos de qualidade. Tanto no saneamento quanto no serviço de saúde, nós temos de assegurar o melhor que pudermos dar. E utilizar o recurso desse país rico, desse país que de fato foi abençoado por Deus, nós temos de usar esses recursos em prol dessa população. No Distrito Federal, estas obras em andamento contam com recursos do PAC. Nós temos aí aproximadamente um bilhão e meio de reais de recursos do PAC, grande parte com recursos do governo federal. Além disso, nós temos um investimento maciço em esgotamento sanitário. Nós vamos cobrir todas as áreas urbanas. E esse serviço, ele não vai ser feito você coletando esgoto e jogando ele bruto nos corpos hídricos. Nós vamos coletar e destinar as estações de tratamento com o processo de tratamento moderno, adequado, de modo a prestar um bom serviço, atender as necessidades de saúde da população e preservar o meio ambiente. Nesta segunda etapa do PAC, na área de saneamento, os recursos vão ser para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A prefeita de Dias Dávila, na Bahia, disse que o governo federal vai liberar para o município 120 milhões de reais. A nossa cidade não tinha rede de esgoto. Então, com a nossa agora, que nosso município está sendo contemplado com a rede de esgoto, com certeza nós vamos amenizar muito o sofrimento do nosso povo. Na área de pavimentação urbana, a ideia é asfaltar ao todo 7,5 km de vias urbanas, fazer recapeamento asfáltico e implantação de ciclovias, além de construir 15 mil quilômetros de calçadas e sinalização. O prefeito de Camaçari, também na Bahia, vai receber mais de 18 milhões de reais de recursos do PAC para obras de mobilidade urbana. Pavimentar ruas onde as pessoas saem da sua casa pisando na lama, para mim é cuidar das pessoas, melhorando a sua qualidade de vida. Mais linhas de metrô e estações modernas. Quase 5 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado de São Paulo. A ideia é desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. O governo federal vai destinar mais recursos para projetos de mobilidade urbana para o estado de São Paulo. O foco é facilitar a vida dos usuários e reduzir as distâncias entre as regiões da cidade. O pacote de investimentos é de 5 bilhões e 400 milhões de reais e vai ser utilizado em obras de 3 linhas e 20 estações, tanto do metrô quanto do trem metropolitano, aqui na capital paulista. Do total, 4 bilhões e 60 milhões de reais são de financiamentos e 1 bilhão e 340 milhões de recursos do Orçamento Geral da União. As obras devem começar já no ano que vem. Investir em metrô para as nossas cidades é absolutamente essencial. Primeiro, porque garante um transporte sem interrupção do trânsito com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Segundo, porque o metrô é o grande eixo de integração de modais em qualquer sistema de transporte do mundo inteiro, principalmente em áreas conurbadas. Nos últimos dois anos e meio, via PAC-2, já foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos para a mobilidade urbana, com 206 obras concluídas ou em execução em 102 cidades do país. E após as manifestações de junho, o governo federal destinou mais 50 bilhões para esse setor. Nós temos hoje no Brasil um pacote de mobilidade urbana, já em contratação e execução, que representa cerca de 93 bilhões de reais, e temos mais 50 bilhões que a presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana. O que representa, o que perfaz, cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos maiores programas em investimentos na atualidade em todo o planeta em mobilidade urbana. Acaba neste domingo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema Ciência, Saúde e Esporte, diversas atividades como exposições e oficinas estão sendo promovidas para valorizar a criatividade, a ciência e a inovação, além de despertar o gosto pela pesquisa nos jovens. Para saber qual evento a Semana está promovendo em seu estado, acesse o site do Ministério da Ciência e Tecnologia. A entrada é de graça. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui. Do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.